Oi, oi gente, meu nome é Jéssica Nelly Sim, mamãe, e eu sou a Lili Tudo bem, pessoal? E no vídeo de hoje Cansada, tem calor Tá fazendo muito calor Chegou a 40 graus no Rio de Janeiro E hoje deve chegar a mesma coisa Então o que vamos fazer? O que a gente vai fazer? Sei lá, mamãe Banho, mamãe Vou passear de carro, então Esse lance de mudança, gente Não tem como a gente resolver os problemas de todo mundo Então vou dar um banho na Lili Pra ela refrescar um pouco Não vamos conseguir tosar ela ainda Acompanha a gente lá fora do banho Vamos levantar? Vamos, mamãe Não dá pra tomar banho em cima da cama, cara Vamos então, mamãe Levanta pra tomar banho Partiu o banho Tá me zoando o look Vou te pegar Não dá pra tomar banho Não dá pra tomar banho Bom dia, gente Hoje Ele deu a primeira crise De medo Na nossa casa nova, né Acabei de encontrar A gente dá um desconto A Lili Ela tem certas Menos e alguns barulhos Agudos Estalinhas Essas coisinhas Dependendo do fogo Balão Barulho do balão Ela tem muito medo E hoje Oito da manhã Foi de oito Até oito e meia Ali com medo Barulho Tipo, batezão de fio Eu não sei que barulho era aquilo Ela tava com muito medo E foi de oito Até oito e meia Eu tentando dormir E ela estremendo toda Agora ela tá com medo de novo Deitou até aqui no chão Agora ela tá mais calma Acordei Já tem um monte de coisa pra fazer Uma coisa pra fazer A gente meia uma preguiça Uma preguiça Tinha que ter ido com o meu pai Na rua É tanta coisa pra resolver Dentro de casa É a cortina pra lavar Tudo isso hoje Se eu fosse na rua E voltasse Eu ia acabar não fazendo as coisas Porque até ir E até voltar Então tem um chãozinho, né E Desentei ver o meu quarto Pois é Pra avaliar agora As entradas da HDMI Morreu Parou de funcionar Não sei porquê A Maria abriu E revirou tudo E simplesmente não funciona Não funciona Acho que eu até comentei isso No vídeo passado Mas mano Duas TV quebraram Duas Olha Puxa Foco Na arrumação Senão eu não arrumo nada E eu só tenho que acordar Olha Tanto de louça Pra lá Mas que tá aqui no fogão E eu só tenho que acordar E eu só tenho que acordar Eu só tenho que acordar Então Tanto de louça Amém. 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 Gente, meu cabelo acordou. Olha isso. O mais rebelde possível, sem causa. Ele acordou hoje. Olha o talorão. Usei o condicionador da colestão. E olha. Fui pra guerra também, não chamei ninguém. Mas enfim. Fui uma limpada na casa. Porque a bonita dali tá mijando tudo ainda. E olha gente. Essa fase aí de... A gente ainda tá com algumas caixas ainda aqui, né? Então ela ainda simplesmente mija. Ela vê uma caixa ou um pano e ela vai e faz xixi. Aí eu tô me evitando. Deixar caixa ou pano. Mas ainda tem caixa. Tem coisa ainda pra guardar. Aí não dá pra tirar ainda as coisas. Tô pensando em botar as caixas no outro quarto. Onde que eu vou fazer isso? Vocês vão me acompanhar fazendo essa... Arrumação com esse cabelo aqui preso. Que eu penteei ele. Olha que ele armou. Ele revoltou e armou. Vou apresentar pra vocês no povo da casa. Ele tá descoçando. Aqui virou o quartinho da bagunça. Eu quero o quarto da minha, ó. Cheio, cheio, cheio. Ele não pode ver um negócio no papel. Olha lá. Tem uma final com a balança. Tem que ver que a balança não tá mais ali dentro. Não tá mais limpada. E... Eu falei pra vocês. Peguei o meu tripézinho já. Eu acompanhei. Olha o meu chimpano. Não é. Não pode ir limpando que ela faz xixi. Ela fez uma parte do bando e uma parte do chão. O quinto tá aqui. No pau quarto da bagunça. Vamos lá com a piarra que eu fiz aqui, gente. Ficou bonita. Não fui pra cozinha. O pau vai cheirar pra cozinha. Mal sabe ela que aprendi a pular. A gente vai ver que a TV que quebrou. Não consigo puxar ela pra frente pra vocês. Ai! Agora terminou de quebrar. Mentira. A tela que... Quebrou, na verdade... Se for desse lado ou se for desse. E a outra TV quebrou difícil na entrada. E a Lili que fofoqueira. Com a caixa que eu tinha no quarto hoje ainda. Vou levar isso aqui. Lá pra guardar bagunça. Essa caixa também. Não vai pro lixo não. Essa caixa foi pra... Vou pro quarto. Só não vou conseguir levar pra isso aqui porque é pesado. E a Lili... Né Lili? O que foi mamãe? Lili? O que foi mulher? Deixa eu sentar aqui mulher. Mulher chata mano. É safada hein. Safada é você. Eu tô girando no lugar assim que ela vai manjar. Só quero sentar mulher. Vá! Para o quintal. Vai você tu sentadinha aqui. Não quer. Já falei que só queria sentar. Você não é doida. Você não quer ir pro quintal. Vou chamar o papai e você não tá legal. Vou deixar a casa suja pra mamãe limpar. Já peguei o paninho. Pra limpar. Os mijinhos. Que é o único pano que tem de limpeza nessa casa. Tô pronto de surtar. Meu celular tá muito doido cara. Vira volta e resolve. Salva o vídeo. Tô tipo... Parando pra olhar. Aí eu aperto pra parar o vídeo. Ele não salva. Olha. Tá uma maravilhíssima. Ainda que ela mãe não tem não. Mas gente. Esse negócio que tá fazendo. Tá me irritando num grau. Se eu entendo. 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 Ainda tô entendendo como é que funciona essa máquina aqui. Que ela é maior. Tá. Tô usando uma coxinha ainda com ela. Que ela é maior. 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 Obrigado.